Fazer com que a história e a experiência dos servidores municipais não se percam quando eles se aposentam. Esse é o objetivo do programa de mentoria criado pela Secretaria de Gestão. São cursos com duração de seis meses que serão realizados durante o horário de expediente. Os mentores serão servidores de carreira que ocupam espaços de chefia ou comissionados que são referência na área em que atuam. Mentorandos serão servidores diretos ou indiretos de qualquer área da Prefeitura de Santos. Ele vai transmitir o conhecimento, essa prática do dia a dia para o servidor e aí a gente vai criar um banco de boas práticas. A grande sacada do programa é a gestão do conhecimento e essa criação do banco de boas práticas. Então o servidor que está adentrando agora via concurso público ou que não tem tanta expertise quanto um servidor que já tem uma jornada longa na sua carreira vai poder ter esse mentor à disposição para que possa transmitir o conhecimento dentro daquela prática de atuação na carreira. Com essa iniciativa, a Secretaria de Gestão pretende aumentar a capacidade dos servidores, gerando assim a melhoria e agilidade na prestação de serviços à população. Nós queremos transformar isso realmente, enquanto ele está aqui como funcionário, como servidor, ele aprenda e evolua cada vez mais. E os nossos funcionários que têm mais experiência, que estão aí há 20, 30 anos e que nós vamos acabar perdendo com a aposentadoria, eles possam estar de forma voluntária trazendo toda essa experiência. Eu acredito que os funcionários vão estar aceitando esse convite que nós vamos fazer a eles. Legenda Adriana Zanotto